Olá, eu sou a Cristiana, tenho 18 anos e represento a freguesia no Mata-Canhos. Estou estudando da Escola Henriques Nogueira e no futuro gostava de trabalhar na área de design. Eu gosto de ir com os meus amigos, gosto de ir à praia, gosto de ouvir música. Gosto de design de gráfico e design de moda, gosto de ler vistas, gosto de ver programas. Música Participa porque queria experimentar esta área, é uma experiência enorme e estou a gostar. Música 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 Música